E chegamos pra mais um vídeo de vlogs do canal da Família Rocha, galera. Estamos aqui num parque municipal da nossa cidade. Eu estou falando baixinho porque tem gente gravando lá atrás. E, gente, logo assim que nós chegamos, já começaram várias coisas que não deveriam ter acontecido. E aí, Thiago? Fala pro pessoal o que aconteceu. Tem um espinho em Lucas. Foi exatamente isso. Assim que nós chegamos aqui no parque municipal, o Lucas colocou o dedo no espinho. Mas eu já consegui tirar tudo. Tinha dois, mas eu consegui tirar. Mas ele está achando que tem mais, mas não tem mais. Fica tranquilo, tá? É isso aí, gente. Fora os espinhos atacaram outras pessoas. É verdade. Fora o Lucas que foi atacado pelos espinhos. A minha irmã que está aqui, olha só. Ai, que espinho aqui. Será, Lucas? A minha irmã estava gravando os filhos dela que estão lá atrás, olha. Tive um pequeno acidente aqui. Eles estão gravando. E o que aconteceu com você, Bárbara? O pequeno acidente já foi esse, ó. Ela precisou de emergência no banho. Será que ela caiu duas barrigas, galera? Não, não foi isso. Eu fui descer ali a ribanceira, caí em cima de um monte de espinho. E você não gravou isso? Como é que eu ia gravar? Meu Deus! Pegadinha. Eu estou vendo. Olha aqui. Bem pequenininho. Olha aqui, olha. E a mão. A mão, a mão. Gente, aqui é o estranho do canal deles. Cadê? Gustavo! Vira aqui, vira aqui. Não acredito! Você está passando pelo na sua mão. Gustavo? Não, é sério? Está doendo? Não, não. Você está passando pelo nao? Não, não. Você está passando pelo nao? Não, não. Você está pegando. Gente, Thiago! Lava lá no banheiro. Mas olha só, não vai ser muito legal você ir no banheiro assim não, porque quem te vê, vai pensar que você... É melhor você tirar os adereços, tirar, se apresentar. Vamos ver, Giovanna. Ah, o filho não quer deixar o pai tirar, porque o filho quer terminar o canal, o vídeo e ele não pode lavar. Tem que tomar cuidado, hein? Tem bastante água, tem torneira lá, tá? Tem torneira lá. Vamos lá. Ai, não esfrega não. Não esfrega não. É melhor, cara. Olha, seu pai, cara. É o seu pai. Ele está com espinho aqui, ó. Que isso? É a puberdade. Isso aqui é barba de viking, de lenhador. Ué, mas não está cerrado, não. O Rafael, você teve o espinho, o espinho que chegou? Gente, olha a minha mão, olha a minha mão, está cima do caos. Que isso? Está me picando. A gente não anda na natureza. Ô, Rafael. Eu fui criado em apartamento, não sirvo para ficar na forrestade. Ah, tá. Aham. Olha só, olha só. A natureza é importante para a gente. Eu estou fazendo. Ah. E olha só, vocês estão muito parecidos. Olha só, a borboleta azul apareceu. Nós estamos aqui há um tempão tentando procurar, encontramos agora. A borboleta está de sacanagem com a gente. É isso aí, ó. Agora o pessoal vai gravar aqui para o canal deles. A Giovana foi atacada pelos espinhos. Giovana, você foi atacada? Não, tudo bem com você? Aqui, ó. A roupa. Essa roupa está um pouquinho suja de espinho, né? É verdade. Mas você está livre. Está livre. Eu queria ter aqui também, ó. Gente, eu acho melhor a gente terminar essas gravações e ir embora logo daqui. E a Giovana foi atacada pelos espinhos. O que você foi fazer? A Giovana foi gravar para lá, ó. E o estranho que jogou espinho em você? Você quebra lá? Ela está cheia de espinho no braço dela aqui, ó. Olha que tudo. Cheia de espinho. A blusa dela está bem suja. E aí, mas está legal? Gostou do espinho? Não. Não. Não? Agora vai ter que tomar um banho para limpar isso aí, né? Mas tá, o que você está sentindo? Fala para mim. Dá uma entrevista aí. Eu estou brincando muito tudo. É? E se a gente ficar aqui até de noite, você aguenta? Não. Não? Não. Eu quero ficar aqui até mais dois segundos. Estamos aqui agora participando do canal, do vídeo dos irmãos Rocha. Eles estão lá na frente. Estamos procurando a Giovana, porque teoricamente ela se perdeu na floresta. Só que eles querem gravar, mas precisam da gente. Eles estão enrolando aqui. Gente, nós estamos subindo aqui, ó. Isso aqui é uma ladeira, tá? Estamos cansados, porque... E ainda dizem que é fácil ser youtuber. Não. O que tem aqui? Já teve espinho, né? Espinho. Mosquito. Mosquito e vários tipos de moça. Calor, fome, sede. Barra agora. Tem barro aqui. Tem deslizamento aqui de barro. O Rafael está lá em cima, orientando o Lucas e o pai. E a gente agora chegou para completar a missão de encontrar a Giovana. Vamos lá. Gente, tem muita árvore caída aqui, ó. Galho caído. Esses matos estão bem altos. A gente sempre gravou aqui e nunca vimos essa situação que está aqui. Não sei o que está acontecendo, né? Aqui é um lugar municipal. Então, de repente, está faltando uma visão com mais carinho aqui pelo local. Mas vamos continuar, porque ainda assim é um lugar muito gostoso de vir com a família, de passear, de fazer piquenique, de curtir a vida. Alguns momentos depois... Agora sim acabaram as gravações. O Rafael acabou de gravar o vídeo para o canal deles. O Beto, gente, foi o vídeo 3 em 1 que aconteceu um monte de coisa. Uma doceira. Ficou muito legal. Então, se inscreva no canal dos Irmãos Rocha, porque o vídeo vai estar lá. Nós também já gravamos o nosso. Agora, o que foi? Olha a pergunta. O que aconteceu com o Lucas? Nossa, o Lucas. Está cheio de carrapicho, gente. Eu te falei que se enfiar no meio do mato ali era uma ideia não muito boa, Lucas. Gente, olha só a paisagem que nós estamos aqui. Tem essa pedra aqui. É bem legal. Mas a gente vai fazer uma coisa. Você quer passar pelo caminho mais radical ou menos radical? Eu quero com emoção. Então vamos para aquele caminho da linha. Vamos. Então é isso aí, galera. Agora a gente vai para casa almoçar. Vamos nos despedir aqui dessa paisagem legal. E vamos almoçar, porque de noite eu acho que nós vamos... No garfo. O quê? Hã? Onde é isso? De noite ou de tarde. Tá, mas o que é isso? É um filme. É um tipo de garfo? Qual é o nome? É um garfo? Garfo tem. Eu acho que é um tipo de garfo que tem quatro contas. Não, é um gato naranja. Mas o nome dele é garfo tem, não. Garfo tem filme. Qual é o nome dele? Garfo tem. Ah, eu acho que ele está falando Garfield. Ah, Garfield. É isso aí. Nós vamos tentar ir no cinema para assistir. Mas se não der tempo, nós vamos... Na outra sessão. Gastar sua mesada. E o Lucas vai pagar o lance de todo mundo hoje, porque a mesada dele caiu na conta, né, Lucas? Oi! Oi! Então vamos para casa almoçar. Lucas! Diretamente aqui do almoço, estamos aqui. A Manuzinha... Ih, que isso? É almoço? Tudo de uma vez só, Lucas? Meu Deus! É almoço sobremesa, é isso? Comendo uva com comida? Ela está comendo morango com a comida, Manu. Gente, a vovô aqui já acabou com a comida praticamente. Eu estou aqui começando a minha, porque eu fico fiscalizando quem está comendo, quem não está comendo, quem está bebendo muito, quem não está bebendo muito. Muito bem, está quase acabando. E o Thiago, ó, ficou lá atrás, porque não tinha vaga aqui na mesa. Ficou lotada e ele ficou lá atrás. Então a gente está almoçando agora aqui, galera. Vamos para casa, Manu, para a casa da vovó dormir um pouquinho, né? A vovó vai cuidar dela, porque a gente vai gravar mais dois vídeos e depois nós vamos para um lugar à noite que eu não vou falar para vocês agora. Ou será que eu já falei aqui no vlog? Eu sempre falo. Então... Você já falou. Já falei ou não falei? Eu não sei. Deixa aí nos comentários, galera. Então, ó, se eu não falei, fica até o final para vocês saberem. E se eu já falei, deixa aí nos comentários, ok? Então vamos terminar de comer. Depois do almoço, gente, estamos aqui no shopping. Viemos descansar, né? Depois do almoço, não. Depois do almoço, já foi para casa, gravamos mais vídeos. E agora já está na faixa da noite e vai agora distrair um pouquinho aqui no shopping. É verdade. Olha só, Manu, como que está linda, galera. Ela está uma princesa com esse vestido. Dá uma voltinha, Manu. Dá uma voltinha. Olha. Como que a princesa faz? Faz coraçõezinho. Olha. O Lucas está aqui animado na dança. Como é que dança, Lucas? Já é. É só pesquisar, né? Já é? E a vovó também veio junto. Olha aí. Vamos encontrar os irmãos Rocha. Que foi, gente? Ah, ele viu uma loja ali que abriu. Vamos encontrar os irmãos Rocha, porque nós vamos gravar vídeo também aqui no shopping, né? O shopping está lotado, mas vamos gravar assim mesmo. Não sei como que vai ser, porque o shopping está lotado. Mas vocês sabem, né? Quem é youtuber, quem está assistindo, quem é youtuber, tem que gravar a todo momento, porque é o ponto de noite que a gente tem. Então, bora aproveitar. Os irmãos Rocha, eles iriam gravar. Iriamos gravar com eles, mas desistiram. Por que você desistiu? 500 mil pessoas no shopping. Está muito cheio. É muito cheio. É muito cheio. É muito cheio. É chamado final de semana. E aí, Lucas? Já passeamos? Podemos ir embora agora, né? Não. Vamos para outro hóspedeiro. O que você quer, Manu? O que você quer? Gastar. Gastar, Manuela. Gente, Ako está preocupado aqui. Não sei o que está acontecendo. Nossa, já veio a hora que a gente ir embora. Está sendo forte a gente do tempo. Vamos embora. Nossa, Tiago. Olha para trás, Tiago. Olha só. Gente, quando você olha aqui, não tem coisa para comprar. Vamos. Por isso que a gente está no shopping, né? Consegui escapar ileso ontem do shopping. Acabamos não comprando nada. Mas hoje a gente tem que comprar uma coisinha para o Lucas Rocha, que está ali. Lucas, tenho um presentinho para você. Que ontem lá no shopping nós não compramos. Mas hoje tem aqui a novidade. Você sabe o que é isso? O que significa isso? É um negócio para a perna, na verdade. Para quem não sabe aí, quem não está comprando nas redes sociais, acompanha lá no Instagram. Aqui no YouTube também a gente está informando que o Lucas vai participar de um X1, não é isso, filho? Sim. Vai disputar um X1, um quartozinho criatia. E ele está treinando futebol, não é isso, Lucas? Você vai ganhar uma... Abre aí. Para que serve isso? Vai. O que é isso? Ah, gente. O Lucas veio para casa. O Lucas está sendo adestrado. E hoje ele veio para casa. Hoje vai ficar aqui há alguns dias. Está tendo várias aulas e está dando resultado, não é, Lucas? Aham. O que é isso? O que é isso, Lucas? Galera? O que é isso? Calma, Luque, calma, Luque. Isso aí é uma caneleira para colocar na canela. Não, na canela, para proteger. Se alguém der um chute em você, a sua canela não vai ficar machucada. Essa aqui é a caneleira do Lucas. E ele vai fazer esse X1 logo logo contra o Artuzinho. E você vai ter que ganhar, né, filho? Quer dizer, vai ter que ganhar, não é? Você vai ter que se divertir, não é isso? Sim. Se ganhar, beleza. Se não ganhar, também está bom, não é? É. Já valeu a participação. Aí depois a gente faz outros desafios com outras pessoas. O Lucas está treinando bastante. Daqui a pouco tem treino de novo, não é isso, Lucas? Aham. E o mais importante é isso, que ele está se divertindo. Vamos ver se essa caneleira é boa, vai. Eu vou dar o meu soco mais forte. Vai dar um soco mais forte? Vai. Vai. Vai, cuidado, hein. Não é muito forte não, pode machucar, hein. Vai. Mais forte. Cuidado. Nossa, não machuca. Não doi nada, não? Pera aí, agora. Cuidado, Lucas. Cuidado, cuidado, cuidado. Deixe o like. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse... Não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vai acompanhando a Família Rocha para saber como que vai ser esse X1. Se o Lucas vai ganhar, ou se ele vai perder, ou se ele vai levar uma goleada, ou se ele vai dar uma goleada no Artuzinho. Espero vocês em breve. Tchau, tchau, tchau.